A cantiga que se segue é do Baixo Salentejo, distrito de Veja, concelho de Algestrel, mais precisamente das minas de Algestrel, as minas de São João. Cantamos em jeito de homenagem ao mineiro, aos caboqueiros e a todos os trabalhadores das pedreiras aqui em Lameiras. Estas profissões infelizmente estão em vias de extinção. Na letra da canção encontramos as barrenas, que muitos tão bem conhecem, isso mesmo, são as brocas para abrir os buracos para os tiros nas pedreiras e nas minas. Com o sol de Durval Guedes, fiquem com o mineiro. Vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como vai chorrer. Morrerão quatro milheiros, vê lá, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como vai chorrer. Morrerão quatro milheiros, vê lá, 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 vê lá. Morrerão quatro milheiros, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Lá, 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 lá Amém. 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 Amém.